Opa! Quem nunca saltou o balão? Eu gosto de saltar a valeta. Cê taca na bola branca. Quer o taco na bola preta? Ô, amigão, pode organizar aí. Eu só não vou te dar a gujeta. Tá bom? Ô, seu Ocid, que para o senhor brilhe um caminho de muita luz. Eu vou falar para agora sobre o caminho de muita luz. Os mistérios da cruz. Logo hoje, dia santo. Que é esse dia seis. Nessa data abençoada. Que é o dia de Santo Reis. Toma o estrivile agora que eu falo com os reis pra vocês. Vamo lá. Ah, vou trocar aqui, ó. Me tomou arrumada ali, paia. Que é isso? Que é isso? Paia, meu Paulinho. Que é isso? Oi. Eu sou um sujeito bom. Suas amigos dos amigos. Tem gente que fala de mim. Pra essa gente eu não ligo. Essa massa que me atrapalha, ouvir. Não dá pra ver meu umbigo. Toma conta dessa grana aí que cê não vier de comigo. Vai trocar agora. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Opa! 24 para 25. Dia mais lindo do mês. É dia da gente pensar. No que a gente não fez. Amar mais o nosso próximo. Aos fracos da voz e vez. Seu Alcide. Eu quero falar. Dos mistérios verdadeiros. Eu quero falar da cruz. Não essa cruz de dinheiro. Mas sim a cruz do Calvário. Que ergueu o Santo Cordeiro. Morreu salvando os pecados. Libertando o mundo inteiro. Jesus Cristo. Filho amado. Do bom Deus que é soberano. Me ajuda mais uma vez. Como ajuda todo ano. Pra eu desmanchar a cruz que deixaram me esperando. Deus está no alto plano. De lá ouça sua voz. Dando ordem que nos livram. Desse mundo tão feroz. Mas o Salvador está vivo. Está no meio de nós. E se você orar com fé. Você ouve a sua voz. Ele foi entregue ao algóis. Sofrendo triste amargura. Foi coroado de espinho. Levado a grande tortura. Mas abriu os braços na cruz. Pra cumprir as escrituras. E hoje está nas alturas. Com glória e soberania. Deu luz onde havia treva. Ao triste trouxe alegria. Morreu pra poder salvar. Gente que não merecia. Glorificado Jesus. Subiu ao trono de luz. Deixando essa cruz vazia. O mestre antes sabia que ia ser crucificado. Mas morreu. Pra que seu povo fosse todo perdoado. Hoje eu peco. Mas seu sangue limpa todo meu pecado. E esse cruzeiro armado. Que deixaram pro Marquinho. Eu vou desmanchar agora. Termino dizendo assim. Jesus Cristo está voltando. Pra condenar o ruim. Se arrependam enquanto é tempo. Porque o mundo está no fim. Na tribulação ferrenha. Eu peço a Jesus que tenha misericórdia de mim. E aonde houver uma cruz. Não se esqueçam meus irmãos. Que a maior prova de amor. Foi a crucificação. Jesus Cristo deu a vida. Para a nossa salvação. Só ele tem o perdão. Em todo lugar que esteja. Escute bem meus irmãos. Hoje para sermos salvos. Basta uma decisão. Que é aceitar o Cristo vivo. Dentro do seu coração. Eu quero louvar só ele. Jesus Cristo rei dos reis. Toda honra. E toda glória. Para aquele que tudo fez. Pai, Filho e Espírito Santo. Peço aplausos de vocês. validar o Corinthians num ormo 21. 10. Aplausos. Vá lá, Sanfoneiros. Me ajuda ai, não. Poisque, v Duches. Obrigado.